Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o tio Luizão. E a tia Jô. Nós somos professores de educação física. Estamos aqui hoje para passar algumas atividades muito interessantes para vocês. Mas antes, não podemos esquecer de uma dica muito importante. Estamos passando por um momento de pandemia. Vocês já ouviram falar do coronavírus? Ele é muito perigoso. Então devemos estar sempre lavando bem as mãos. Lavar sempre as unhas esfregando a palma da mão. Lavar entre os dedos, a palma da mão, o dorso da mão, o punho. Ok? Combinado? Lavando sempre o rosto e secando com toalhas limpas. Se possível, usar álcool em gel. Sempre fique em casa. Se necessário sair, usem máscaras. Combinado? Interagindo só com o pessoal que mora na casa de vocês. Combinado, pessoal? Agora nós vamos começar nossa atividade. Brincadeiras fáceis. Nós vamos utilizar materiais que todo mundo tem em casa. Material descartável. Papel, bolinha, garrafa, latinha, meia. Todo mundo tem esse material em casa. Não vai precisar de comprar nada nem buscar com algum amigo. Combinado? Primeira atividade nossa agora. A tia Jô vai fazer um alvo. Vamos lá, tia Jô? Tiro ao alvo. Quem lembra dessa brincadeira? Giz. Pode ser feito com giz, com carvão, com pedaço de telha. Você pode riscar o seu chão, o próprio chão. Aqui eu vou utilizar o giz. Ok? Tia Luizão vai falar como que é feito o alvo aqui e eu vou estar desenhando. Vamos lá então, tia Jô. Primeiro, pessoal, ela vai fazer um quadrado. Um quadrado pequeno no chão. Vai ser a parte central do alvo. Logo em seguida, ela vai fazer um quadrado maior. Com aquele quadrado menor dentro do quadrado. Muito bem, tia Jô. Estamos fazendo o quadrado porque círculo é um pouquinho mais difícil. Mas você pode fazer seu alvo também em círculos. Agora ela vai fazer um outro quadrado. Com os dois quadrados menores dentro desse quadrado. Vamos lá, tia Jô? Aí... Estou quase acabando. Ela está usando giz. Você pode usar um pedacinho de tijolo, uma pedrinha, um carvão. Até fita crepe se estiver em casa. Agora, tia Jô, vai fazer o último quadrado. Um quadrado maior. Este quadrado vai estar com os outros todos dentro dele. Eita, Luizão. Espera aí, que está quase. Não tem problema. Vamos lá, tia Jô. Sim, pronto. Vamos fazer o quadrado. Opa! Aí, muito bem. Está pronto o nosso alvo. Calma. Não tem problema. Falta uma parte do quadrado só. Só falta aqui embaixo. Agora, pessoal, eu vou falar sobre a numeração desse quadrado. Por quê? Ele tem uma pontuação, essa brincadeira. O quadrado central, ele vai valer cinco pontos. Vocês querem acertar o numeral cinco. Combinado? Vamos escrever aqui, ó. O número cinco dentro dele. O próximo quadrado vai valer quatro pontos. Nós vamos colocar do lado aqui, ó. Quatro aqui do lado. O próximo, terceiro quadrado. Três pontos. Vamos marcar também o número três aqui do lado. E o último quadrado, o maior, ele vai valer dois pontos. Vamos anotar o número dois. Então, criançada, essa brincadeira é uma brincadeira que a gente quer que todo mundo participe. Então, se você não conseguiu acertar o alvo, se você acertar fora do alvo, vai valer um ponto. Opa! Combinado? Vamos marcar um aqui, ó. Qualquer parte aqui que aparecer, que a bolinha cair, o que você pode cair, vai valer um ponto. Então, vamos lá para os objetos que nós vamos lançar. Eu separei cinco objetos. Todo mundo está em casa. Papel, uma folha de jornal, de revista do caderno, uma folha que já está usada. Fiz uma bolinha. Peguei um pedacinho de pedra. Essa aqui é uma telha. Pode ser até a mesma telha que você riscou o alvo. Uma garrafinha pet com um pouquinho de água, para ela ficar um pouquinho pesada. Uma tampinha. E fizemos uma bolinha de meia. Todo mundo sabe fazer uma bolinha de meia? Segura aqui, Tia Jô. Olha aqui, vou mostrar para vocês como nós vamos fazer uma bolinha de meia. Duas meias, sem chulé, hein? Vamos pegar ela e juntar. A parte de baixo dela, nós vamos começar a enrolar. Muito fácil, muito simples, galerinha. Chegou aqui em cima? Vamos fechar ela. Virou. Uma bolinha. Uma bola de meia. Combinado? Tia Jô, vai lá. Você pode começar lá. Eu primeiro. A torcida tem que ser para mim, galera. Eu vou ganhar do tio Luizão. Ó, a uma certa distância, tá? Vocês contem alguns quatro, cinco passos. E vamos lá. O primeiro objeto que eu vou jogar é o pedaço de telha, o tijolinho, alguma coisa assim. Vamos ver quantos pontos eu faço. Ixi, não pegou no alvo. Mas vamos lá, continuando. Mas eu fiz um pote, Luizão. Agora eu vou utilizar a tampinha de garrafa pet. Ih, tia Jô, tá ruim de mira. Faltou força, galera. Tá bom. Agora eu vou acertar lá o número cinco. Eu vou jogar a garrafa pet com um pouco de água. Tia Jô. Ôi, ôi, ôi. Agora, a bolinha que nós fizemos com o papel amassado. Gente, mas não passou. Nenhuma no alvo? Nenhuma? Poxa vida. Agora tá bom. Vou fazer mais pontos. Vou acertar a bola de meia. Ah, não. Não foi dessa vez, tia Jô. Mas você levou cinco pontos. Combinado? Agora é a minha vez. Vou pegar todos os materiais que estão aqui no chão e vou me posicionar no mesmo lugar que a tia Jô posicionou. E eu vou ficar aqui pra contar quantos pontos o Tio Luizão vai fazer. Vou começar com a pedrinha. Ixi, não acertei. Um ponto. Agora eu vou pra bolinha de papel. Ixi, também tô fraco. Tio Luizão não comeu feijão hoje. Uma tampinha de garrafa pet. Epa! Gente, cadê a torcida pra mim aí? A garrafinha agora com água. Eu acho que vai empatar. Ixi. Eu acho que nós vamos empatar essa brincadeira. Agora a minha chance de passar a tia Jô. Ixi. Ah, o Tio Luizão também fez cinco pontos. Sabe por quê? Ele não acertou dentro do alvo. Só o lado de fora. E cada vez que acerta do lado de fora, é um ponto. Cinco objetos, cinco pontos. Ok, galerinha? Vamos pra nossa segunda aula? Tia Jô, qual que vai ser a nossa atividade agora? Agora nós vamos brincar. A brincadeira é super legal. E chama Encaçapando Ovos. O que a gente precisa pra fazer essa brincadeira? Uma caixa de ovos. O que a gente vai precisar? Uma caixa de ovos. Uma cartela de ovos. Isso vocês devem ter em casa ou no mercadinho aí perto de casa. Vai lá e pede pro moço. Me dá uma cartela de ovos que você não utiliza mais. Nós vamos pegar essa cartela e vamos colocar ela lá naquele espaço. E vamos utilizar seis objetos. Três tampinhas. Três tampinhas. Uma, duas, três. Tampinhas de garrafa pet. Tampinha de garrafa. E três bolinhas. Que pode ser a bolinha, se você não tiver uma bolinha de pingue-pongue, ela quica bastante. Você pode utilizar a de desodorante. Aquele rolom. Aquele desodorante rolom, ele tem uma bolinha. Se tirar ela, ela também fica uma bolinha assim. Mas até mesmo, Tia Ju, a bolinha de papel. Podemos também fazer uma bolinha de papel. Aqui vamos utilizar as bolinhas de pingue-pongue e as tampinhas. Mas se não tiver em casa, faça uma bolinha de papel. Vamos lá, Tia Ju? Vamos lá. Ó, agora nós vamos estar numa distância um pouco menor do que a anterior. Que é brincadeira anterior. E vou começar jogando primeiro uma bolinha. Ela tem que parar lá dentro da caixa de ovos. Ok? Vamos lá. Ih, Tia Ju. Vamos lá. Ó. Não estou dando conta, Tia Ju. Acho que eu vou jogar assim, ó. Ó, ela ainda vai para ir lá, hein? Será? Não foi, Tia Ju. Ai, meu Deus. Será que eu não posso retar nenhuma? A Tia Ju não fez nenhum ponto, galerinha. Agora é minha vez. Eu quero a minha torcida, hein, galera. Vamos lá. Recolhi as três bolinhas e as três tampinhas. Estou na mesma distância que a Tia Ju. Vou jogar agora uma bolinha. Eu vou jogar ela direto. Vou tentar encaçapar de uma vez. Bateu lá, mas saiu. Lembrando que ela tem que ficar parada lá dentro, tá bom, galera? Agora, a tampinha. Ixi, também estou ruim, hein? Ótimo, Luizão, tá? Agora, mais uma bolinha. Ah, ponto para mim. Eu não estou pronto. Próxima tampinha. Ixi. A tampinha, às vezes, pessoal, ela é muito levinha. Ela não chega até lá. Chega um pouquinho para frente, não tem problema. Joga lá. Viu? Não sentei, mas chegou até a caixinha. A próxima bolinha. Vou jogar agora, quicando, pessoal, no chão. Ixi. Não foi dessa vez. Fiz um ponto, ok? A Tia Ju não fez ponto nesse, mas o importante é participar. Combinado, pessoal? Agora, nós vamos para a nossa terceira brincadeira. Muito divertida também. E não vamos usar praticamente nenhum objeto que a gente não tem em casa. Essa brincadeira, nós vamos utilizar latinhas de alumínio. Dessa latinha, ela está pintada, mas você pode encapar ela com algum papel, entendeu? Fazer um desenho nela. Vai dar sua criatividade. Se você não tiver latinhas, você pega uma garrafinha pet também. Põe um pouquinho de areia, um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho pesada. Combinado? Nós vamos utilizar dez. Dez unidades. Olha lá, a Tia Ju está fazendo lá, montando o nosso boliche. Combinado, pessoal? Pode ser misturado também. Pode ser garrafinhas ou latinhas. Estamos usando só latinhas, mas vocês utilizam o que vocês tiverem em casa. Agora, são a última, Tia Ju. Vamos utilizar a bola de meia que nós fizemos, lembra? Só não pode estar com chulé, hein, galera? Vamos lá, eu vou começar. Eu vou contar quatro passos daqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Tem uma linha aqui. Se na sua casa não tiver essa linha, você pode fazer essa linha. Vamos lá. Eu posso estar jogando essa bolinha tanto pelo ar quanto pelo chão. Peraí, Tia Juizão. Só um minuto. Você esqueceu de falar uma coisa. Quantas vezes você tem que jogar essa bola? Ah, muito importante, Tia Ju. Essa atividade, eu tenho dez chances. Dez. Vou mostrar dez. Para acertar as dez latinhas. Vai ganhar quem conseguir derrubar todas as latinhas em menos tentativa. Tudo bem? Vamos lá? Vou iniciar, então. Primeira tentativa. Todo mundo vai. Minha torcida. Tia Luizão. Uau! O Tia Luizão foi bem. Ele acertou cinco latinhas em uma tacada só. Segunda, galera. Uhul! Estou muito bem nessa. Não, já acertou oito latinhas. Será que ele vai conseguir mais? Agora eu vou tentar derrubar as duas últimas. Tia Luizão. Falta uma. E já foram três jogadas. Ó, se a meia começar a sair aqui, vocês arrumam e façam a bolinha de novo. Agora eu não vou jogar por baixo, eu vou jogar por cima. Vamos ver se é tão bom de mira, pessoal? Aê! O Tia Luizão conseguiu acertar as dez latinhas com quatro tacadas. Agora é minha vez. Eu quero a torcida também. Derrubei as dez em quatro, hein? Agora, Tia Ju. Eu quero, eu quero ter minha torcida. Tia Luizão, quer ajuda aí? Não, aqui tá muito fácil. A última fugiu. Vamos lá, hein? A minha tacada agora eu vou derrubar as dez numa tacada só, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, peraí, escapulhinha da mão. Calma, calma. Parou, Tia Ju? Não. É mais pra trás. Aqui? É. Lembrando que tem que estar sempre atrás da linha. Mas não é aquela? Não, aquela lá foi pra jogar. Ué. Vamos lá. A Tia Luizão está colocando muito longe pra mim, hein? Que isso, Tia Ju? Quase todas e uma só tacada. Eu acertei sete latas. Mais uma vez. Vai, a segunda tentativa dela. Agora eu vou acabar de derrubar todas. Mostra. Ainda não. Terceira. Vamos lá. Agora eu derrubo. Ainda não. Você está indo agora para a sua quarta tentativa agora. Já? Já. Meu Deus, eu tenho que derrubar? Duas latinhas. Ai, meu Deus. Estou achando que eu vou ganhar, hein? E agora? Eita. Ionho, ionho, ionho. Galerinha, o que acontece? A Tia Jô jogou também quatro vezes. Só que ela acertou só oito latinhas. Então, quem ganhou foi eu. Na sua casa, você pode continuar jogando. Mas aqui não tem como ela ganhar mais de mim. Eu não joguei cinco. Eu joguei só quatro. Então, toinho, ionho, ionho. Tá bom, galera. Mas a próxima eu vou ganhar dele. Pode contar comigo. Tia Jô, vamos para a próxima? Vamos lá. Agora nós vamos brincar do equilíbrio de tampinhas. Hum, adoro essa. Essa é super legal. Tia Luizão, me ajuda aí. Vamos montar primeiro. Vamos lá. Você arruma de lá. Galerinha, essa brincadeira nós vamos utilizar as mesmas dez latinhas que utilizamos no boliche. Vamos fazer, olha aqui, montar uma distância de mais ou menos uns 50 centímetros de cada uma. Só que aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar agora, pessoal, duas cadeirinhas. Uma e outra cadeirinha aqui. Mas na sua casa, você pode usar um banquinho, uma caixa, um tijolo, o que tiver aí. Como essa brincadeira? Uma tampinha grande. Essa tampinha, ela é de amaciante. Ela é um pouquinho maior do que a tampinha de refrigerante. Uma tampinha de refrigerante vermelha para colocar aqui e uma tampinha de refrigerante branca que o tio Luizão vai transportar de lá. Essa atividade, pessoal, como que ela vai ser? São três para cada um. Eu vou ter três tampinhas brancas. Me dá as minhas três. E a tia Jô vai ter três tampinhas vermelhas. Nós vamos colocar aqui no chão, bem em frente à nossa linha. Lembrando, pessoal, que a gente só pode colocar a mão naquela tampinha menor quando formos colocar aqui em cima. Vamos fazer o zigue-zague, colocar a tampinha na cadeira, voltar de zigue-zague e pegar outra tampinha. Equilibrando a tampinha aqui. Combinado? Olha, olha o que aconteceu. Essa tampinha, essa latinha caiu no chão, porque ela não está com areia. Põe areia na sua casa para o vento não derrubá-las. Combinado? Vamos lá, tia Jô? Você esqueceu de um detalhe. A tampinha, na hora de colocar ela na cadeira, eu vou pegar ela com a mão? Não, tia Jô. Ah, eu vou colocar ela assim. Você vai colocá-la assim. Só pode colocar a mão na tampinha menor quando for colocá-la aqui em cima. Combinado? Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Vocês aí de casa vão falar o já, hein? Um, dois, três. Ó, equilíbrio, galera. Equilíbrio. Volta no zigue-zague. Ó, vai, eu estou ganhando. Eu vou ganhando de ruizão. Calma, calma. Vou chegar primeiro. Eu já pus duas tampinhas. Ai, ai, me espera, tia Jô. Eu não vou te esperar não, de ruizão. Você já ganhou de mim na outra brincadeira. Essa vez, agora, não tem pra você, hein? Eu vou ganhar. Ai, ai, ai. Ai, tia Jô chegou primeiro. Muito bem, tia Jô. Parabéns. Mas o importante é participar. Ok, galerinha? Agora, nós vamos desmontar esse percurso aqui. Recolher essas latinhas. Porque a gente tem que guardar. Porque depois vai ter outras brincadeiras que vamos utilizar elas. Isso. Tia Jô, vou pegar essas tampinhas aqui e vou guardá-las também. Tia Jô. Para a nossa próxima brincadeira, vamos utilizar muitas tampinhas. Traga essa caixa para mim, tia Jô, por favor. Olha aqui, galera. Mostra para o pessoal de casa. Isso aqui, ó, é uma tampa de toddy, uma tampa de requeijão, uma tampa de desinfetante e tampinhas de garrafa. Várias tampinhas de plástico, somente de plástico. De vasilhames qualquer, combinado? Muitas, muitas, muitas. O que é que nós vamos fazer com essas daqui, com essas tampinhas? Nós vamos espalhar aqui no chão. A tia Jô vai ter de pegar cinco tampinhas vermelhas. Vermelhas. E eu vou pegar cinco tampinhas brancas. Só que agora é a parte mais importante. Vamos utilizar o quê? Um prendedor de roupas. Pode ser de madeira ou pode ser o de plástico, ok? Só pode pegar as tampinhas. Dentro desta embalagem, nós vamos colocar as tampinhas ali. Vai ter que pescar. Por isso chama-se pescaria de tampinhas. Eu vou pescar a minha tampinha vermelha com um prendedor de roupas. E depois eu tenho que transportá-lo até a cadeira. Colocar lá. Quem conseguir pegar cinco tampinhas das cores definidas, o tio Luizão... Eu branco. E eu vermelha. Quem conseguir levar cinco tampinhas primeiro, pescar, é o vencedor, ok? Tia Jô, uma coisa importante. Não pode colocar a mão na tampinha em nenhum momento. Somente com o pegador. Combinado? Tio Luizão, se eu estiver transportando essa tampinha e de repente ela caiu... Você pega de novo com o pegador. Eu não posso pôr a mão? Não. Sempre com o prendedor de roupas. Ok. Vamos espalhá-las aqui. Eu estou com o meu pegador e você com o seu, não é? Estou, ó. O meu está aqui na minha mão. Nós vamos levar até a cadeira e vamos voltar e pegar. Quem pegar cinco primeiros, vencedor. Combinado? Vocês de casa, de novo, falo já. Um, dois, três. Já! Só o pegador de roupa, gente. Acho que a Tia Jô está querendo ganhar de mim de novo, gente. Eu vou ganhar do Tio Luizão, eu vou ganhar do Tio Luizão, eu vou ganhar do Tio Luizão. Está empatado, galerinha. Cadê minha torcida? Eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar primeiro. Ah, não. A minha torcida foi fraca hoje. Uhul, de novo. Ah, a última ficou na minha mão, galera. Ganhei, Tio Luizão. Nossa, adorei essa brincadeira. A gente ficou até suado, né? Está me parecendo aquelas aulas de educação física. Gostosa, divertida, não é? Opa, é legal demais. A aula de educação física é a que eu mais gosto. Hoje, nós fizemos cinco atividades. Outro dia, voltamos. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Fizemos com todo carinho para vocês. Aproveitem, participem, chamem a mamãe, o papai, o irmão, a titia, a vovó para brincar junto. Tchau, galerinha. Tchau, até a próxima. Opa, não se esqueçam. Lavar as mãos. E, se possível, passar o álcool gel, ok? Muito bem. E, quando eu vou sair de casa, se precisar sair, usar máscara, ok? Um beijo para vocês e até mais. Abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto